Olá amigos e amigas do meu canal, já estou de volta trazendo para vocês a atualização da Enquete Wall que já revela para nós quem vai ser o campeão do BBB22. Quem você gostaria que vencesse o reality show e levasse 1 milhão e meio de reais para casa? Deixe no comentário que eu vou dar um coraçãozinho para você, aproveite e me diga de qual cidade você assiste o reality show da Globo. Após a saída de Eslovênia do BBB22, sobraram 9 participantes na casa mais vigiada do Brasil que continuam na disputa por 1 milhão e meio de reais. Na nona posição está o Gustavo para vencer o programa com 0,92%. Em oitavo lugar, Eliezer com 0,92% também. Linda Quebrada na sétima posição com 1,17%. Natália em sexto lugar com 1,21%. Douglas Silva em quinto lugar com 1,67%. Jessilane na quarta posição com 3,86%. Em terceiro lugar, o Paulo André com 6,80%. Na segunda posição está o Arthur Aguiar com 41,24% dos votos. E no primeiro lugar aparece Pedro Scubi com 42,22% dos votos. Lembrando que esses votos são de pessoas de todo o Brasil que acompanham o reality show da Globo. De acordo com a Enquete Wall, quem está vencendo até o momento é Pedro Scubi. Mas esse resultado pode mudar a qualquer hora. Deixe o like no vídeo, inscreva-se no meu canal e ative o sininho de notificações. Um grande abraço. Fica com Deus. Fui!